Oi pessoal, tudo bem? Você está com a sua CNH vencida ou para vencer? Vem comigo e fique on no passo a passo para fazer a renovação. Se seu documento está vencido entre os meses de julho e agosto de 2020, se liga nessa informação. É preciso entrar com uma solicitação para a renovação até o dia 28 de fevereiro. A multa para quem não renovar a carteira de motorista dentro do prazo é de cerca de R$ 293. E ainda é punido com 7 pontos. Para fazer a renovação, o motorista precisa entrar no site do Detran ou do Poupa Tempo ou pelo aplicativo. Ou ainda, agendar de forma presencial a renovação. A taxa da CNH é de R$ 116,50 e está incluso o envio pelo correio. Para consultar o calendário com as datas e o período de renovação, é preciso entrar no site do Detran ou acessar o acidadeom.com. Até mais!